Tu és fiel Senhor Eu quis fazer do meu jeito e não consegui Eu quebrei a cara, eu não era feliz Deu errado os meus planos Passei por momentos difíceis de provação Magoé a minha alma, feriu meu coração Por não consultar Jesus E na estrada da vida, andei na contramão Eu senti o meu corpo caído no chão Jesus me deu força e me levantou Eu tentei do meu jeito e não consegui Só com Jesus, só com Jesus eu consegui Eu tentei do meu jeito e não consegui Só com Jesus eu consegui As vezes a gente pergunta e não sabe por que Será talvez o que vai acontecer E se esquece De perguntar Jesus E na estrada da vida, andei na contramão Eu senti do meu jeito e não consegui Só com Jesus, só com Jesus Eu consegui Eu consegui Eu tentei do meu jeito e não consegui Só com Jesus Só com Jesus Só com Jesus E na estrada da vida, andei na contramão E na estrada da vida, andei na contramão Eu tentei do meu jeito e não consegui Eu tentei do meu jeito e não consegui Só com Jesus Só com Jesus Só com Jesus Eu consegui Eu tentei do meu jeito e não consegui Não, não, não Só com Jesus Só com Jesus Eu consegui Só com Jesus Só com Jesus Só com Jesus